Bom dia, é domingo. Domingo super cedo, aliás. A gente acordou mais cedo que de costume. Agora deve ser o que? Nove e pouco, né? É, já estamos com a tropa inteira no carro, porque o Nicholas e o Thomas vão com o aniversário de paintball, que tem paintball, assim, sabe? Deve ser divertido. Na verdade, será que vai dar pra gente olhar, pelo menos, como é que é? E, enfim, gente, tá por isso que a gente acordou mais cedo, porque começa super cedo lá. Começa acho que nove e pouco. E agora deve ser nove e pouco também. E, então tá, gente, é isso. Domingo começou cedo. Tá parecendo que vai ficar bom no tempo, tá meio estranho, mas enfim. É, semana passada eu soube que Curitiba, qual que é, ué? Curitiba fez menos... Dias de sol que Londres, Budapeste e Nova York e Júnior. Budapeste também? É. Meu Deus. Menos dias de sol que... Não, eu acho que só ganhou no Londres, assim. Tipo, porque, meu, Londres é conhecida mundialmente como a cidade, sabe, do Down, assim. E a cidade das nuvens, tá. Mas, enfim. Então tá, gente, é isso. Depois eu ligo vocês de novo. Foi, foi. Oi, gente. Deixamos as crianças já lá no paintball, o Nicolas e o Thomas. As crianças, né? O bebê ficou. E o Nicolas e o Thomas ficaram no paintball. Eu vou ficar até as duas da tarde, das nove e quarenta e cinco, é um tempo enorme. Das nove e quarenta e cinco da manhã até as duas da tarde. A gente deu uma olhada, é super bacana, assim. Tipo, tem uns espaços bem legais, sabe, que eles fizeram. E é um aniversário. Eu achei super bacana o aniversário, assim, de paintball, sabe? Até vou dar uma olhada depois, quem sabe, ano que vem, né? Agora já não dá mais tempo de fazer o aniversário do Nicolas, assim, sabe? Talvez ano que vem, que eu achei uma coisa bem bacana. Coisa bem diferente, sabe? E, meu, quem não gosta de paintball, né, gente? Pô, até adulto gosta de paintball, né? Criança não vai gostar. E, então, vão se divertir bastante, vão estar até as duas horas lá da tarde. E, agora, a gente, na verdade, o Paulo deu um copo de leite pra eles, porque a gente não acostuma, não é acostumado a tomar café tão cedo. A gente, vocês sabem, né? A gente toma de manhã, no fim de semana, a gente toma café, meu, onze e meia, depois das onze, geralmente. E, agora, é quinze pras dez. Então, quer dizer, a gente não é acostumado. Então, a gente acordou, o Paulo deu um copo de leite pra cada um. Metade de um copo de leite, um copo de leite cheio. E tomaram e foram, e já foram. Também não estavam com fome. Então, eu espero, meu amor, que tem ali. Então, eu espero que eles comam também, né? Não fiquem jogando paintball, esqueçam da vida. Eu espero que eles comam alguma coisa. É o Au Au que tá ali, linda. Deixa o Au Au embora, deixa. E, agora, a gente tá numa panificadora. O Paulo parou numa pane e vai comprar cueca rasgada. Eu nunca sei se o nome é cueca rasgada ou cueca furada. Deixa o Au Au, meu amor. E eu amo cueca danificada. E ele vai comprar pra mim, acho que vai comprar uns pãezinhos também. E a gente vai pra casa tomar café. Que agora começou o nosso dia, depois do café do banheiro. E é isso, gente. Pão. Você quer um pedacinho de pão? Desculpa, amor. Quer um pedacinho de pão, eu dou. E é isso, eu espero que não chova. Na verdade, já tá meio que com uns pinguinhos já. Eu espero que não chova muito, pra não lamear muito a roupa. O tênis vai acabar, né? Ah, vai destruir. O tênis esqueça. A roupa ainda é capaz que tenha alguma salvação, porque eles têm uniforme lá. Tipo, uns negócios que cobre e tal. Agora o tênis não tem, então o tênis já era. Esquece. Mas enfim. Ô, tomara que não chova tanto, né? Que já tá pingando já agora. Então tá, gente. É isso. Depois eu ligo vocês de novo. Beijo. Pão? Oi, gente. Então, tô aqui no Soto. E, bem, o motivo de eu ter subido é primeiro pra buscar coisas de aniversário. Que eu tenho muito TNT, muito material de aniversário. E agora eu já tô montando o aniversário do Nicolas. Então, eu quero buscar agora o que eu tenho nas caixas de aniversário. Pra já definir o que eu tenho que comprar, o que eu não tenho, né? Pra aniversário. TNT, geralmente eu tenho de todas as cores. Então, tenho que ver se tem as cores que eu quero. E já defini o que eu compro e o que eu não compro. E já que eu tô aqui em cima. Primeiro que eu trouxe de lá de baixo as decorações de Halloween. Que eu já tinha guardado nas caixas. Então, eu subi a decoração de Halloween. E também vou descer a decoração de... Natal. O que é muita. Na verdade, a maioria das cores que eu tenho aqui é de decoração de Natal. O meu problema, como sempre, aqui são as aranhas. Que eu me racho de medo. Mas, enfim. Então, eu vou tá procurando aqui nas caixas. Aí eu ligo vocês daqui a pouco, tá, gente? Aí eu vou mostrar mais ou menos o que eu desci. E... Mas, basicamente é isso. Eu vou descer decoração de Natal e coisa de aniversário. Tá? Eu desejo sorte. Depois eu conto se eu for picada, comida viva por uma aranha. Ou não. Se eu for comida viva por uma aranha, o Paulo termina esse vlog. Que horror. Beijo. Tchau. Duas, né? Tinha que pegar e sair logo. Toda a ilustração que você queria estender foi pra... Nossa, mas é que tá esse sol. Eu preciso, tipo... Eu preciso... Como é que chama? Aproveitar o sol. Gente, já é duas horas. E a gente tá saindo meio atrasado, porque tinha que estar duas horas pegando os meninos lá no paintball. E... Sobrevivi às aranhas. Tô aqui, firme. Não levei nenhuma picada. É... O Paulo também sobreviveu, porque também tô com ele pra ir lá pegar as coisas. Nunca levei uma picada, né? Nunca... Viu? Que beleza. Nem pretende, né? Levar uma picada. É... Mas a gente começou a decidir... Muito bem. A... A... A descer as coisas. Mas a gente acha que vai... Vai fazer outro esquema pra guardar as coisas. Porque é sério. Suja muito lá em cima. E tem isso das aranhas o tempo todo. E tipo, não tá bacana, sabe? Fala com o acúmulo de poeira. Acúmulo de poeira. Muita poeira fica lá em cima com as coisas. Então a gente vai... Então a gente... Acho que a gente vai... O que, meu amor? Acho que a gente vai desabilitar um banheiro. Um banheiro ali de cima. Temporariamente. Temporariamente é. E guardar as coisas que a gente guarda lá em cima nesse banheiro. Porque realmente é muita sujeira. E eu tô com medo de estragar as coisas. Tem muitas coisas de recordação das crianças. Álbum. E coisinha de trabalho de colégio, sabe? Que eu não quero que estrague. E lá tá estragando muito. Tá muito sujo. E não tá bacana, sabe? Então a gente decidiu agora. A gente desceu já as coisas de Natal. Eu nem mostrei pra vocês porque a gente desceu... Justo nesse banheiro que a gente pretende desabilitar. É onde fica a portinha pra ir lá pra cima, sabe? Só que vai ter que limpar primeiro. Só que vai ter que limpar tudo, né? Tirar todos aqueles pó, tudo e guardar limpinho ali naquele banheiro. Vai ter que daí entulhar, acho que caixa por cima de cima da caixa, né? Mas tudo limpo, pelo menos. Mas vai ter que deixar a passagem livre lá pra cima também. Não é que a gente vai zerar de guardar lá. Ah, não. A gente vai guardar lá. Eu tô pensando na gente guardar ali na área do chuveiro ali. É. A gente vai guardar lá ainda certas coisas que não estragam. É, eu acho que tipo o carrinho da bebê dá pra ficar lá. Sabe aquele carrinho pra ficar lá? Você não pretende. Você não tava querendo vender o carrinho. Eu tava querendo vender o carrinho, tava. Talvez a gente desça ali, limpe, a gente já venda. Isso aí vende rápido. É. Porque igual a gente com a quarta bebê, a gente compra novo. Porque aquele carrinho é meio grande, não cabe no bagageiro. A gente tinha ele quando a gente tava sem carro. O que foi ótimo, mas agora que a gente tem carro, não dá pra levar ele pros lugares. Então é isso. Pai, diga a verdade. Depois que a gente teve o carro, quando a gente pisou de carrinho? A gente nem pisou de carrinho, né? Ah, mas é bom ter um carrinho meio assim, né amor? Tipo, nem que seja pra ir pra passear no chão. Ah, mas é melhor ter aqueles aí de esqueletinho. Exato, aquele bem fininho, né? Você não vai meter na calçada da rua. Você vai, tipo, andar só dentro de alguns lugares. Dos lugares, é verdade. Restaurante, sei lá. E o coisinho, né? De trás do carro, aquele tem que ter. Mas daí aquele a gente vende junto com o carrinho e compra outro, né? Ah, o carrinho a gente vende junto com o completo. Eu tô pensando em nem ficar mais com o berço da Elisa. Comprar a cadeirinha da Elisa e já vender o berço. Porque eu tô querendo, se a gente tiver, a gente tendo o quarto, comprar um berço que vira cama, sabe? Enfim. Vamos ver. Ah, sim, isso sim. É, dois, sete lugares. Não, porque pra ter o quarto, a quarta criança tem que ter um carro grande. Não adianta. E... Nossa, eu divaguei agora, hein? Divaguei. E... E é isso. Agora a gente tá indo pegar as crianças. Depois a gente vai deixar as crianças junto com a avó lá em casa. E vamos pra Renner. Vamos ver as promoções da Renner. A Black Weekend. Que tá a Renner. Vamos ver se vale a pena. Porque até agora essa Black Friday, Black Week, Black... É uma cagada. Mas foi só uma cagada, né? Foi só a fake. Primeiro que fazer esse Black, coisa, antes do povo receber... É, antes do pessoal receber, né? Não é bacana. É verdade. E outra, os caras, tipo... Onde já se viu R$150,00 abaixo do preço? É. Tipo, abaixaram tipo 10%, 15% no máximo. O Black Friday, tipo, pra chegar a 80%. 50%, 60%. É verdade. Minimum 50%, eu acho. Minimum metade do preço. E metade do preço real, né, gente? Não aumenta o preço e daí põe a metade depois. E aconteceu de volta esse ano, né? Nossa, o tempo todo. Papai El, meu amor. Você viu um Papai El? A Elisa tá encantada com os Papai El. Ano passado, ela não sabia muita coisa. E com o Tatal. Olha o cabelo dela voando. E com o Tatal, é. Natal, Tatal. Olha lá. Né, meu amor? Papai El? Então tá, gente. Mas eu ligo vocês de novo, tá? Beijo. O entra é super duro. Olha o estado. Olha o estado do que eles. Mano, tem umas desse tamanhinho daqui, Sander, saudade. Tem esse tamanhinho, o troço é grande, que arrebenta. Deixa eu ver a tua roupa, Nico. Dói muito quando... Deve doer pra cacete isso aí. Dói aqui. Essa é amarela. Ah, que amarela. Nossa, olha aí. O Leonardo chegou aqui de perto. Deixa eu ver tua mão, Nico. Deixa eu ver tua mão, Nico. Você deu aqui uma roupa? Olha a mão do... Qual que é teu lado? Ele atirou na própria mão, Nico. Olha aqui. Eu tava andando, eu tropecei e atirei. O João Carlos quer do mesmo time dele. Ele tentou acertar no Marcos, na cara dele. Tentou acertar nas costas aqui. Aham, aqui, na goela dele. O Marcos conseguiu escapou. Ainda bem que não deu certo, hein? Não, o Marcos é rápido. Mas se divertiram? Nossa, olha o tênis. Nossa, o tênis acabou, né? Imagine. Tem, né? Nossa, lindo esse menino, né? Tem um. Bonito ele. Qual que é o nome dele? João. João, você é muito bonito, João. Eu vou ter um tênis. Tá bom. Muito lindo você, João. Tchau. Tchau, João. Obrigada. Tchau, João. Olha o estado, gente. Nossa, eu não vou ser falado pra outro dia. Guarda esses doces que eu não quero a Elisa comendo doces. Ah, mas eu quero. Tá, mas guarda. Eu quero comendo. Ou então vai ter que dar um pra ela, porque ela já tá vendo já agora. Ai, tá bom. E dou as gominhas aqui pra ela. As gominhas eu gosto. Quer as gominhas? É, mas é de uma em uma, Nico. E não é muita. Ei, se eu chegar em casa, vão tomar um banho, né? Vão, vão ter que tomar banho. Eu falei pra você? É, eu achei que não precisava, mas... Olha o estado do tênis, gente. Eu tô de cara com o tênis. Desculpa o carro, gente. Como é que eu... Isso é jeito de falar, Nicolás? O que ele falou? P-O-R-R-A. Ajuda a mãe ali a aprender o negócio da neném. Só segui esse aqui. Mas eu não tive a escola desse aqui. Você tá ajudando. Alguém me ajuda a abrir essa coisa? Ajuda a abrir ali pra ele. Pra dar pra ele. Eu já dou. É, mas não fique comendo na frente da Elisa. Ela só vai ganhar uma jujubinha e já deu. Gente, o meu carro tá... Tá bagunçado. Tá bem sujo, mas na verdade eles tão ganhando de sujeira. Gente, o que que é esse tênis deles? Não. Ó, aqui é o lugar... Tem como é o seu. Não. Aqui é um espaço aí que tem mais lá pro fundo, pra trás. Esse é o de Airsoft? Esse é o de paintball tá lá no fundo. Ah, o de paintball é de trás, né? Que vocês ficaram. Esse é o de Airsoft. Eu quero ir naquele que é o hospital psiquiátrico. Do louco. Lá que diz que é maior, né? São dois prédios. Ó, mas eu gostei do jeito desse aqui, porque... Olha lá. É bem pra criança, né? Gostei, gostei, gostei. É engraçado. Falam pra não encostar na tela, quando você atirar você tem que encostar na tela. Nossa, filha, vocês estão um cheirandinho. Ó. Ó, vocês vão tomar um bom banho agora. O pai e a mãe vão sair e vocês vão ficar com a vó, tá? A gente pode jogar? Pode. Pode. Tá? Tá, agora primeiro de tudo. Vocês de longe acertaram alguém ou ficaram só atirando? Não, eu acertei um no capacete. Quem ganhou, né? Não, o vermelho perdeu. Eu, a gente era do vermelho. Ah, perdeu. É por causa que os caras de... Os caras de... Não desacrinhavam, não fechavam o troço, né? Atiravam. Ah, atiravam errado. É. Não, o Davi recebeu só na boca. Nossa, sério? Na boca, por causa do capacete dele caiu, atiraram. O capacete dele caiu e atiraram na boca dele? Sim, não quebrou nem o dente. Meu Deus do céu. Não quebrou o dente. Mas é língua língua. Sério? Meu Deus do céu. Que horror, gente. Olha o machuco. Não, assim, ó, mãe. Assim, ó. Dá mais um pra ela. Tipo assim, a gente perdeu 10 pontos por causa de ter atirado fora da tela. Caso os caras atiravam fora da tela. Eu gostaria de jogar paintball de suma. Ah, claro. Com certeza. Ah, mãe, tinha um macacão ali. Tá, eu sei, mas você viu que mesmo assim vocês se machucaram. E esse roxo do ombro do Thomas, como é que de macacão ele se machucou? É por causa que foi de perto, de perto arrebenta. Ah. De perto arrebenta. Foi a queima-roupa que ele tomou. Ah, a queima-roupa. Deu tempo de pintar a unha, a Elisa dormiu um pouquinho lá, enquanto ele estava no paintball. Mãe, depois que eu recebi essa, eu tava lá com um buraquinho atirando e eu não tava vendo que tava com um acidente atirando. Mãe, acabou? Tá, acabou, né? Acabou. Acabou, já. Agora acabou, Elisa, chega. Meu três? É, então deu. Foi bastante. Agora eu quero todo mundo guardando pra ela não ver que tem mais. Vocês comeram? O que que tinha de comer lá? Se alimentaram? Bolo, comeram bolo. Eu não comi três sorvetes, eu comi dois pedaços do bolo. Ah, tinha salgado ou não? Hum, tinha. Tinha linguiça, linguiça. Ah, tipo churrasco. Não era linguiça. Linguiça com farofa? Ah, vocês comeram? Não era salsicha, era algum tipo de linguiça salsicha. Vocês comeram? Sim. Tá, experimentaram tudo? Não tinha espetinho. Não tinha espetinho? Ah, bacana. Ah, legal, legal. Uma coisa diferente, né? Pode pensar nos próximos, ver quanto que ela gastou aí, consultar os caras. Aham. E eu só consegui atirar no... Nos próximos, tipo no 11 anos do Nico, né? Ou no 10 do Thomas. Aham. Eu não tava atirando, eu tava afastando o cara pros outros atirarem. Aham. Porque os outros eram um de montaria, eu não. Porque a coisa dá pra gente vir em família também. Eu só consegui dar na tela. Eu consegui acertar, acho que dois. Foi muito engraçado. O cara começou a atirar o tempo inteiro quando o tio, quando o tio disse pra parar, eu acertei na tela dele. Nossa. Eu fiquei tão brava, eu saí do lugar, peguei, mirei na cabeça dele, na cabeça e atirei. Mas ele tava de capacete, né? Sim, ele tava de capacete. Eu não sei o que que aconteceu pro Davi tirar o capacete e daí acertar com a cara, viu? Nossa, Deus do céu. Então tá, gente, é isso.